Vai lá, pode curtir, com quem tu quiser, não tô nem aí Não vou me importar com quem só me fez sofrer, eu me amo, tu só me enganou Deixa eu te dizer, nós dois acabou, eu me amo, tu só me enganou Deixa eu te dizer, nós dois acabou, eu não vou mais voltar Não dá mais, bye bye pra você Eu não vou mais voltar Não dá mais, bye bye pra você Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu quebrei com você Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu quebrei com você Vai lá, pode curtir, com quem tu quiser, não tô nem aí Não vou me importar com quem só me fez sofrer, eu me amo, tu só me enganou Deixa eu te dizer, nós dois acabou, eu me amo, tu só me enganou Deixa eu te dizer, nós dois acabou, eu não vou mais voltar Não dá mais, bye bye pra você Eu não vou mais voltar Não dá mais, bye bye pra você Como eu quebrei com você Tu vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu quebrei com você Como eu quebrei com você Fica tranquilo, eu vou deixar cê terminar Mas antes disso, eu preciso te lembrar Cê tá cantando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade de mim E pode ser que eu leve a sério e fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Eu não sou Deus que espera sem beijar Eu não sou Deus que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Eu não sou Deus que implora pra voltar Eu não sou Deus que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade de mim E pode ser que eu leve a sério e fim Me escuta primeiro Pra depois sair por aí Pra depois sair por aí E numa dez coração pode voar E aí Quer terminar mesmo assim Eu não sou Deus que implora pra voltar Eu não sou Deus que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E numa dez coração pode voar E aí Quer terminar ou mais sair E aí Quer terminar mesmo assim Me desculpa cê quer tá que eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa vez não vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar a copa exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar a copa exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Cora Jonas Lira Lopuji do Cavaco Galera das Alagoas Alô Felipe Opa Galera de Arapiraca Toca menino Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que você Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar a copa exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar É um lance Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade a fila anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço Tudo que eu faço pra esquecer e no final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer e no final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Eu tô na bagaceira Peraneca Coração vazio Mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Bate o seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas depois o desespero vem Eu tento esconder Mas vi que penso em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Palavra, olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar de mim Um beijo especial a todos os meus fã-clubes Tá tão difícil pra você também, né? Um coração vazio, mas sempre de pé Buscando alguma direção Quantas vezes você me escreveu e não mandou Pegou o telefone e não ligou Bate o seu próprio coração Eu tenho uma má notícia pra te dar Isso não vai passar Isso não vai passar tão cedo Não adianta esperar Às vezes ficamos bem Mas depois vem o desespero Eu tento esconder Mas vi que penso em você o dia inteiro Mas sempre haverá uma data Mas sempre haverá uma data Palavra, olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso, um sorriso Um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar Mas sempre haverá uma data Palavra, um olhar, um filme, uma música Pra te fazer lembrar Um perfume, um abraço Um sorriso só pra atrapalhar Só pra te fazer lembrar Só pra te fazer lembrar Só pra te fazer lembrar De mim Desconfiei dos seus amigos Dos meus, de todos Até pensei Será que eu não tô sendo escroto E ao mesmo tempo Tem um tempo que seu beijo anda meio chocho Na cama é três minutinhos Virar de lado, caindo de som Quando eu perguntava Você plantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica Ai, e som Não teve gritos Nem ouro, nem ouro Nem ouro, nem nada Apertei um pouco Você entregou ligeiro Já sei o dia Já sei o dia A hora E se não bastasse Até o nome do companheiro Você plantou Você plantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica Ai, e som Quando eu perguntava Me chamava de doido Quando não falava E vai começar de novo Ela falou Achei Sem fazer muito esforço Não teve gritos Nem ouro, nem nada Apertei um pouco Você entregou ligeiro Já sei o dia A hora E se não bastasse Até o nome do companheiro Você plantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica Ai, e som Não teve gritos Nem ouro, nem nada Apertei um pouco Você entregou ligeiro Já sei o dia A hora E se não bastasse Até o nome do companheiro Você plantou isso e vai morrer de fome Faz uma mágica Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei O que fez comigo não se faz Dividir amor Não quero mais Quer beijar a minha boca Esquece a outra Não é normal Você vive a vida de casar Quando não tá junto Fala mais Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela E, 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 e Quer beijar a minha boca Então larga dela Dela, dela E, e, e Você vira outra pessoa Quando tá com ela Dela, ela E, e, e Quer beijar a minha boca Esquece a outra E, 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 e Eu te avisei O que fez comigo não se faz Dividir amor Não quero mais Quer beijar a minha boca Esquece a outra Não é normal Você vive a vida de casar Quando não tá junto Fala mal Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela E, e, e Quer beijar a minha boca Então larga dela Dela, dela E, e, e Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela E, e, e Quer beijar a minha boca Então larga dela Dela, dela E, e, e Cleiton, C.D. Espancadão Gustavo, gravações P.O. C.D. Murilo, atualizações Apertório Morro Do Lanzinho Moraes Ó, Camino Te entreguei minha vida Confiei, deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo Mas foi pura ilusão Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometeu o céu dizendo que me ama E aí Quando chega da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometeu o céu dizendo que me ama E aí Quando chega da rua Eu abro essa porta Eu sinto teu cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Mais uma vez quebrei a cara Você me demonstrou ser homem de momento Me enganou ainda mais Brincou com meus sentimentos Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometeu o céu dizendo que me ama E aí Quando chega da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Por que agir assim? Mentir pra mim Me prometeu o céu dizendo que me ama E aí E aí Quando chega da rua Eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me toca Eu vejo a mentira estampada em sua cara Alô Luiz Neto Doutor Danilo Doutor Danilo Juliana É o Luanzinho Sentimentos é pequeno Jó, jó Porque prometeu Porque me iludiu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu Só mentiu Pra mim Eu acreditei Te amei Me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu Pra mim Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Mateus, atualizações Johnny Download É o Luanzinho Porque prometeu Porque me iludiu Me chamando de amor Amor que você nunca sentiu Eu acreditei Eu te amei Eu me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu Pra mim Eu acreditei Te amei Eu me entreguei pra ti Você me usou Brincou Só mentiu Pra mim Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja tarde Diz a verdade Uma vez Seu coração foi tão covarde Me dê motivos pra ficar Antes que seja Antes que seja tarde Alô Vini Sorriso Meu jogador Bora Matheus Gonçalves Alô Léo Jabá Meu filho Sentimento Luanzinho Cheguei no bachaneia nega pra dançar Se é quebrando Bota 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 Bora Bora Na chama Na pressão A gente chama É no biseiro Bora Parapapapá, Parapapapá, Parapapá, Parapapapapá Bora na chama, na pressão, a gente chama, é no piseiro Black CDs, Bora Luizão CDs, Fabrício CDs de Carira O rei da atualização, Alô Biogravações, Neto Divulgações Cheguei no bar, chamei a nega pra dançar Se requebrando, bota, bota pra gerar O fozinho tava bom demais Na chama da pressão, a gente chama é no piseiro Cheguei no bar, chamei a nega pra dançar Se requebrando, bota, bota pra gerar O fozinho tava bom demais Na chama da pressão, a gente chama é no piseiro Rola na chama, na pressão, a gente chama é no piseiro Rola na chama, na pressão, a gente chama é no piseiro Eu sei que você tá na melhor fase da sua vida Curtindo balada, boca armada, os malucos na mira Botou blindagem no seu peito pra amor, vagabundo Só quer corpo a corpo, sem apego, despreocupada de tudo Mas mudando de assunto, sua felicidade causa a infelicidade de alguém Tem gente muito mal com seu bem Tem um cara na cidade que não te esqueceu Que saiu no braço com a saudade e perdeu O cara que sofre, o cara que sabe O cara que deitou em duas camas achando que era foda e se fodeu Mas mudando de assunto, sua felicidade causa a infelicidade de alguém Tem gente muito mal com seu bem Tem um cara na cidade que não te esqueceu Que saiu no braço com a saudade e perdeu O cara que sofre, o cara que sofre, o cara que sabe O vacilo que deu Nem vou falar que sou eu Nem vou falar que sou eu O cara que deitou em duas camas achando que era foda e se fodeu Tem um cara na cidade que não te esqueceu Que saiu no braço com a saudade e perdeu O cara que sofre, o cara que sofre, o cara que sabe O vacilo que deu Nem vou falar que sou eu Nem vou falar que sou eu O cara que deitou em duas camas achando que era foda e se fodeu Não consigo viver sem o teu amor Não existe sabor na minha vida Sem o toque desse teu amor Não tive saída Amar, 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 sei que vou te amar Só teu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Perdoa se tô te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias que são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Estava tão tristonho quando ela apareceu E os olhos que fascinam logo Estremecer Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que vos falam que eu sou um sonhador E digo o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do nordeste Saibas não desiste, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ah, é o amor Ai, 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 é o amor É o amor Ah, é o amor Ai, 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 é o amor É o amor Bora e cedês O cara das bandas Apesar de colher as batatas da terra Apesar de colher as batatas da terra Apesar de colher as batatas da terra E as batatas da terra E as batatas da terra As batatas da terra Apesar de colher as batatas da terra Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto